Salve galerinha do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de gameplay. E eu sou o Cezinha Games e estou aqui para apresentar um vídeo que alguns vão achar interessante, outros não, tranquilo, sem problema. Esse vídeo é um vídeo de benchmark para saber quanto que eu tenho de dano e saber em qual rank eu me encaixo. Como vocês podem ver na tela estão as regras para você poder participar do benchmark. Eu consegui atingir todas essas metas, exceto duas Santa Poring, porque eu não tenho slot no meu equipamento para colocar duas Santa Poring. A Santa Poring fica no seu acessório, então eu só tenho um acessório slotado, como eu vou mostrar aqui. Aqui só tenho esse slot para poder colocar a Santa Poring e aí ficou faltando outra, então meu DPS possivelmente vai sair um pouco mais baixo. Aí temos essa carta aqui do Arqueiro e aí eu já vou mostrar para vocês como estão meus equipamentos. Galerinha, antes de mais nada, segue meu canal aí, deixa um like, deixa uma força aí, bota o sininho aí para receber notificações quando tiver um vídeo novo e você deixar aquele like maroto. E fique à vontade de comentar alguma coisa que eu esqueci aí nos comentários e até dar alguma crítica, sugestão, tamo aí. Lembrando de não ser tóxico, né, porque é muito ruim isso quando a pessoa simplesmente entra e fala a mão de baboseira e sai. Mas tamo aí, tamo junto e bora lá para o vídeo. Eu já usei as minhas comidas, né, eu acabei usando as minhas comidas, como vocês podem ver, tá 22, ó. Strong B, Strong B, Dex B, 20 B, tá total. Já usei as pedras também, eu usei as pedras, elas já vão acabar também, não sei se vai atrapalhar aqui o meu benchmark. Aqui, ó, usei as duas pedras, elas têm 22 minutos e tirei pet, tirei tudo, tô limpo aqui, né, ó. Como vocês podem ver, aqui é o meu HP, aqui é o meu ataque, os meus atributos. E aí temos essa parte aqui, onde tem as vidas, tá total, temos os danos, temos bastante coisa interessante. 140 de Ignore, bababá, ok, ok. Então vamos embora para o vídeo. Eu vou usar o Adrenaline, não sei se afeta alguma coisa o Adrenaline, porque ele tá no meu auto-ataque pra não atacar o monstro, né. E aí eu vou seguir aqui a ordem que ele... Eu vou usar esse aqui pra ver o que ele faz e depois eu vou usar um 100, né. Pum, 51M, deu 51M ali, vamos ver, vamos ver sem esse aqui, ó. Eu vou dar um reset pra poder soltar novamente. Pum, 32M. Olha lá, você viu, ó, 52Ms ali e 32M aqui. O que é dizer? O que que é... Ah, não, esse 32M não valeu, por quê? Eu removi meus atributos, ó. Ô, meu santo, ó, ele removeu todos os meus atributos, ó. Ó, removeu tudo. Então, meu, fique esperto com isso, porque quando você aperta aquele cara ali, ele remove seu atributo. Eu não vou usar esse cara ali. Vou esperar o meu outro negócio carregar, senão ele vai tirar novamente os meus atributos. Ah, então, já fiquem espertos, gente, que se você usar o reset, esses caras aqui, eles removem seu atributo. Antes de carregar, deixa eu dar uma olhada aqui na skill. Ah, cadê a skill aqui? Ah, instantânea refresh, tal, tal, tal. É esse aqui, ó, esse aqui, ó. Ah, ele recupera a sua vida e clear todos os efeitos. Então, eu cliquei errado. Eu tenho que clicar no reciclo, né, reciclo. Agora, eu vou voltar, eu vou voltar, voltar não, eu vou usar essa skill. E vamos ver quanto que ela tira de dano. Sem o carinha ali, né? Pum, 51M. É, então, já temos aí o meu DPS. Vamos descobrir qual é o rank que eu tô. 51M, eu tô em rank A. Por pouquinho, eu não estaria em um rank inferior. Ah, e lembrando que tá faltando o... Mais uma Santa Poring. Essa Santa Poring aumenta 15% de ataque, de dano, em monstro... Em monstro Dark, né, ó. Cadê a Santa Poring? Então, ela dá um diferencial do caramba, se você tiver as duas Santa Poring. Só isso aqui, você já vai ter um dano extra. Deixa eu mostrar meu álbum como que tá pra vocês atualmente. Fica registrado aí o meu álbum. Meu álbum, ele tá assim, ó. Tá, tá assim, eu vou mostrar os outros atributos. Ele não tá ruim, mas também não tá bom. Ó, tá bem, bem básico. E olha o meu dano de gacha. 5% de dano de gacha. Tô uma porcaria de dano de gacha. Então, eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês. Faz o teste aí, galerinha. Faz o teste aí e deixa no comentário qual foi o rank que vocês se adequaram aí. Pô, eu tirei 51M, tô rank A. E vocês? Qual rank que vocês estão? Então, esse foi o meu teste de benchmark. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam atingir todos aqueles requisitos ali. Duas Santa Poringa e uma carta Skeletor. Que não é muito cara, mas é pra eslotar os equipamentos. Sabemos que não é tão barato assim. Então, valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.